Olá, mestre do unboxing. Saula, pelo que eu entendi, Zezinho, é só o nome que se dá para uma apresentação chique da tarta, que normalmente é servido em tartas. É só o nome chique, não é um doce. Estrela. Olha, abre. Caralho, mas o que é? Ele já parece ser pequeno, mas é muito pequeno ainda. Tira, bota ele aí do lado. Olha, ele está sem pinta, mas é bem leve. Monte de pedra. Não parece ser tão leve, não. Monte de pedra. Pau, monte de pedra. Um monte de pedra? Não tem pedra nenhuma. É bem mais leve que o Alex. Não parece. É um boxe em musmichuruca esse. Cadê a menina de desconto um? Dá pra ver aí. Não. Não é pedra. É pedra, pai. É papelão. O controle. É lisinho. É lisinho aqui em cima mesmo. E o vapor. É o vapor. O controle. Que bom. Que bom. Que bom. E é isso aí. É o unboxing do Miguel. É isso aí. Um efeito especial da Light. Tem uma luz caindo. Que bom. É isso aí, mãe. E ainda por cima tem esse papelão aqui. Então, esse foi o unboxing. O próximo vai ser o teste. Tchau, tchau.